Cachoeira de Poder 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 Na sua vida Aí é onde está a história A vontade dele é ajudar É abençoar os seus filhos E as suas filhas Você sabe o que acontece? Tem muita gente com potencial Para vencer Com potencial para ser feliz E não é Por que pastor? Porque não assumiu ainda a filiação Não assumiu ainda que Deus é seu pai Eu sou filho de Deus e ele é meu pai Aleluia E ele é todo poderoso Você fica no marasmo Fica na choradeira Fica se lamentando Fica murmurando E os murmuradores não entrarão na terra prometida Disse o Senhor Esqueça Esqueça as lutas Esqueça as dificuldades Esqueça as horas em que você somente chorou Esqueça Lute pela sua vida Lute por aquilo que Deus tem dito a você Você olha o panorama Olha as coisas Parece impossíveis E aí o que você vai dizer? Puxa vida A situação está complicada aqui Estou sem dinheiro Ou estou com problema de saúde Estou com problema grave na família Aí você tem que ter aquele estalo do vencedor Da vencedora e dizer Mas isso aqui é coisa para Deus Isso é coisa para Deus E eu vou chamar ele para entrar nessa batalha comigo Porque quando Deus entra na batalha comigo Eu sei que Deus vai encher a minha vida de paz Glórias a Deus Aleluias Precisamos acreditar Porque as misericórdias de Deus são inesgotáveis Renovam-se a cada manhã Diz a palavra do Senhor Eu não posso viver, irmãos De lágrimas Você já viu algum vencedor ganhar a batalha deitado? Não, fulano estava dormindo e ganhou a batalha Não Você não vai ver isso Você vai ver a palavra de Deus lhe dizendo Que fulano batalhou, acreditou E Deus lhe deu vitória Aleluia Nós temos que entender que Deus quer seus filhos lutando, batalhando Deus não quer ninguém chorar e me engano, chorando Não, porque eu não posso Não, você pode sim Você pode, você é capaz O seu Deus te dá vitória O seu Deus te impulsiona O seu Deus garante essa vitória Então parta para cima Vá para a luta Meu amado irmão, minha querida irmã Se você ficar prostrado A única coisa que você vai encontrar é pessoas olhando para você e dizendo Tadinho Ah, tadinha Caiu, ó Não Quando você se levanta Mesmo ferido Às vezes triste, abatido Mesmo com os olhos cheios de lágrima Mas com fé As pessoas vão te ajudar As pessoas vão te ajudar Porque não esqueça esse detalhe que é importante As pessoas aprenderam a aplaudir Somente quem está vencendo Quem está perdendo Quem está caindo É só vaia Não Diga para você mesmo Eu sou um vencedor Diga, minha irmã Eu sou uma vencedora E Deus vai me dar vitória Deus vai me dar vitória Porque assim está prometido Na sua palavra Eu assumo o que Deus tem para a minha vida Eu tomo posse do que Deus tem para a minha vida Porque é isso que Deus tem para mim Benção Vitória Milagres Coisas maravilhosas Mas Deus não quer você prostrado, não Deus não quer você com a boca de murmurador, não Deus quer você com a boca de adorador Que o adore em espírito e em verdade Receba essa mensagem de hoje E diga para Deus assim Deus, eu estou entendendo Eu estou entendendo, Pai Eu estou entendendo o recado que o Senhor está me dando Eu estou entendendo que é para mim me levantar Eu estou entendendo que depressão, tristeza, dentro de um quarto, chorando, se lamentando Não vai resolver a situação Eu vou resolver a situação se eu me levantar e me prostrar somente diante de Ti Para pedir a sua ajuda, Deus Aí o Senhor vai me abençoar Exatamente Você acertou em cheio Somente assim você vai receber de Deus o que Deus tem para te dar Levante a sua cabeça Dê a volta por cima E acredite no que Deus vai fazer na sua vida Porque grandes e maravilhosas são as coisas que Deus tem para realizar na sua vida Fulano e me abandonou É muito comum as mulheres quando são abandonadas pelos homens Pronto, para elas a vida acabou Não acabou Ama? Amo Então lute pelo seu amor Mas você vai lutar com fé, com esperança Você vai lutar para voltar ao relacionamento? Vou Então pronto, lute Parabéns Você é uma guerreira É isso que você deseja É isso que você quer Lhe dou os parabéns Agora não fique murmurando, chorando Porque isso não vai trazê-lo de volta O que vai trazer o seu amor de volta É convicção de que Deus é poderoso E Ele tem um poder para fazer isso E isso é o que agrada ao coração de Deus Não deixe Deus decepcionado com você Não deixe Deus triste por o filho Pela filha que Ele tem Pela filha que Ele tem que não tem coragem De enfrentar a vida Diga para você mesmo Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou primeiro Ele te amou primeiro Aleluia Vamos fazer uma oração agora Uma oração poderosa Vamos orar pedindo a Deus Sabe o que? Que Deus renove as suas forças Nesta oração nós vamos dizer Pai Tu és o Deus todo poderoso Tu és o Deus que tudo pode Tu és o Deus que determina e acontece Nada pode contrariar a tua vontade Ou desmanchar aquilo que o Senhor fez Por isso, Paisinho querido, Deus amado Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença Pedindo, Pai querido Que o Senhor determine agora Oh, aleluia Determine agora, Deus A vitória dos seus filhos, das suas filhas Que o Senhor possa determinar agora, Pai Que o milagre aconteça Que a cura aconteça Deus, que a bênção financeira aconteça É para a glória do teu nome que nós estamos pedindo Paisinho querido, Deus amado Dá força aos teus filhos e filhas Dá a eles a certeza da tua presença Dá a eles a certeza dos teus cuidados Ah, Deus, nós sabemos sim Sabemos o quanto o Senhor é poderoso O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso Sabemos da tua vontade de fazer felizes Os teus filhos e filhas De encher a todos de paz, de alegria, de felicidade Por isso estamos aqui, meu Pai Pedindo, porque sabemos que o Senhor tem para dar Abençoa, meu Deus, poderosamente Este irmão que está me ouvindo agora Esta irmã que está me ouvindo agora Que está com problemas sérios, Senhor, na sua família No seu relacionamento, na sua vida profissional Deus, na sua vida financeira Tu és o Deus das riquezas infinitas Tu és o dono da prata e do ouro Tu és o médico dos médicos O advogado dos advogados Deus, olha agora com misericórdia Para teus filhos e filhas Que têm causas na justiça Que estão paradas há tanto tempo Mas tu és o Deus que determina, Senhor Oh, aleluia Glórias ao nome santo de Jesus Cristo Tu és o Deus que determina a vitória do teu povo Então, Deus, dá agora a sentença Vitória para teu povo em todas as áreas da vida Para que teu povo vibre de alegria Glorifique o seu nome Conte o testemunho É para a alegria do seu povo, Deus Que nós pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Amém Amém, povo de Deus Alegria, fé, esperança e certeza da vitória Fique na paz Compartilhe essa mensagem Para pelo menos 10 pessoas Diga assim, eu vou mandar pelo menos para 10 pessoas Coloque nos seus grupos de WhatsApp Coloque no seu Facebook Compartilhe nas suas redes sociais Ajude outras pessoas que estão precisando ouvir Que Deus é Deus em nossas vidas Daqui a pouco nos encontramos no culto do lar Beijo no coração dos irmãos e das irmãs Deus abençoe poderosamente a sua vida Eu vou mandar pelo menos para o que eu sou Agradeço o tempo de amor O Espírito Santo O Espírito Santo Legenda por Sônia Ruberti